E aí rapaziada do meu coração, eu sou o Guilherme e você está no canal O Cibernético, pois é, sentiu falta do salve salve rapaziada? Mas enfim, hoje estamos aqui com o iPhone 8, modelo nacional de 64GB para um teste de jogos, e esse é um dos primeiros testes de jogos que eu estou fazendo em um aparelho da Apple. O teste de jogos geralmente que eu faço é comum em aparelhos Android, Android intermediário, já fiz no Moto G7, Galaxy J6 e diversos outros aí que vocês podem conferir depois, beleza? Já tem uma pastinha aqui com os jogos, não tem nada aberto, ah, não tem nada aberto não, que Fortnite, que é o último teste que eu estava fazendo, né? Você pode conferir aí no canal como que foi o desempenho dele, beleza? Esse daqui é o iPhone 8 normal, mas você pode estar incluindo o Plus normalmente, que ele vai ter um desempenho parecido. Ele possui um Apple A11 Bionic 64GB interno, como eu disse, não é expansível, porque a Apple não quer expandir. Uma tela de 4.7 polegadas na resolução HD, na verdade é um pouquinho acima do HD aí, que vai ser satisfatório, o Full HD é somente para os modelos Plus, né? Está começando de leve aqui então com o MediAlt, esse MediAlt aqui é um dos games mais pesados da App Store e também da Google Play, né? Para celular mobile, sim, é um GTA da vida. Nervoso, já começou aqui? Vocês viram ali que eu mostrei que não tinha nada aberto, né? O que é massa no iPhone 8, que apesar dele ser pequeno, compacto para carregar no bolso, ele também tem o speaker estéreo, que significa que ele sai som daqui de baixo e som daqui de cima. Geralmente tampamos os celulares quando ele sai som daqui de baixo, ó. Mas no iPhone 8 não tem problema nenhum. Você pode tampar um que o outro continua. Aqui a gente tem que criar nosso personagem, mas vou colocar qualquer coisa. Olha só o gráfico, com certeza ele não vai rodar no máximo, mas olha só o gráfico que ele dá no padrão. Ele já dá como padrão para você rodar no alto. Uau! Gostei de ver, hein? O Moto G7 acho que rodava no baixo, no fast, no máximo no médio. Lógico que o Moto G7 é um intermediário, não tem nem comparação, né? Vamos dar um play aqui então. Jogar um single player. É mais para estar fazendo um pequeno teste, não é para avaliar a minha jogatina se eu jogo bem ou ruim. Beleza. Eu sempre começo aqui e sempre escolho quase esse mesmo personagem. Mas, cara, olha só a definição desse jogo rodando no alto. É simplesmente sensacional. Eu já achava ele bonito rodando no baixo. Imagina agora, ó. Cacete. Vamos dar uma surra nesse cara aqui que tem a roda de armas, ó. Você pode pegar, mas vamos começar no soco. Se precisar, a gente vai na arma. Calma aí. Olha o carinha passando ali. Você não vai passar, não. Nossa, deitei ele com um socão igual o GTA. Ih, já estão me atirando. Aí fedeu, hein? Vem, 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 vem. Nossa. Jogabilidade de luta aqui é meio estranha, mas é bom. Só ficar apertando ele e dar vários golpes diferentes. Olha a carinha triste. Quando ele morreu. Ah, é polícia. Ah, aqui, ó. Quando você usa a roda de armas, trava. Ih, caramba, hein. Aí, comprei. Morre. Quando os inimigos morrem, aparece a carinha triste. Eu nem vou fazer missão aqui porque... Aqui é a zoeira Never's End. Estilo GTA, né? Isso daqui lembra muito do bom e velho GTA San Andres. Na verdade, mais de até A4, né? Que o gráfico dele tá muito bonito. Ó a vegetação aqui. O que dá a diferença de você jogar no baixo e no alto é mais na questão da vegetação também, do ambiente, né? Ah, ele me jogou direto pra uma missão. Ah, não jogou pra missão, não. Me jogou direto pra um anúncio. Nossa, isso aqui é suicídio, hein? Você tá jogando um jogo do nada, vem um anúncio de outro jogo no meio do jogo que eu tô jogando. Porra, bicho. Aí é difícil, hein? Esse jogo aqui não dá pra jogar offline, não. Exige internet. Mas é no estilo bem GTAzão. Lembra até o Max Payne um pouco. Você fazendo missão. Vai na cidade. Nossa, olha o cara aqui andando como se nada tivesse acontecido. Ô, sou muito bom de mira, né? Nossa, os caras levam um tiro na cabeça e saem andando como se nada tivesse acontecido. Mas enfim, o pessoal sempre pede medialte. Vocês viram aí, então, o resultado. Me surpreendi, de verdade, porque nos outros aparelhos que eu testei, acho que até no Galaxy S6, alguma coisa assim, ele conseguiu um resultado bem abaixo. Bem abaixo mesmo. O iPhone 8 tá show de bola. Beleza, então. Chega de matança por hoje. Não façam isso em casa, crianças. Vamos testar o Gangstar 4. Na verdade, eu deveria ter começado pelo Gangstar, já que ele é bem mais leve que o Mad Out. Gangstar também é um jogo lá das antigas que eu jogava, que é bem pesado porque sempre tá recebendo atualizações e o povo sempre pede pra testar ele aí no canal. Já vem com Skrylex, né, pô? Aí não. Não vem com Skrylex, não. Que aí eu tomo um copyright nervoso. Pô, propaganda do Game Center? Não, véi. É, aceitar, aceita tudo, nem vi. Não, não, não. Não quero Game Center, não. Mas, pra quem for jogar mais vezes, eu recomendo usar. Colocar a minha idade verdadeira, masculino, aceitar. Pronto, é um jogo bem de bolsa aqui. Acho que o duro, que ele começa num tutorialzinho. Tem como jogar online também, mas eu vou estar jogando offline. Que aí, acho que é mais fácil pra gente ver como que o game roda, né? Tem vários Gangstar. Tem esse que é o Vegas, tem... Acho que o Gangstar 3 também. Tem diversos aí. Nem sei se esse entra na lista dos mais pesados. Mas mesmo se ele for, ele não chega nem perto do Mad Out. Ou aquele outro que nós testou. Ah, esse aqui é... Esse Gangstar é o mais atual, ó. Você começa aqui com o carinha no ring. Vou estar pulando tudo aqui. Pelo menos passar desse tutorialzinho. Uou! Vamos pular. Ah, aqui... Vai vir aquela parte... Do carro de novo. Ai! Essa parte é chatinha e nem conta também como teste, porque é um tutorial. Só que, na verdade, esse jogo aqui, cara... Nem precisava contar, porque vocês sabem que ele é bem leve. Então, não vai ter muito segredo aqui. O iPhone 8 vai conseguir. Eu sempre falo isso, mas repito. O pessoal fala que eu repito a mesma coisa no vídeo. Mas eu tô repetindo pra inscritos novos, que ainda não viram os antigos. O que que é? É que uma notícia que eu estava dando uma olhada num tempo atrás... Não conseguiram ainda achar um aplicativo ou jogo, que seja, que use todo o poder de fogo e o desempenho do iPhone 7 e 7 Plus. Que é o antecessor dele ainda. Lançado em 2016. Esse daqui é o 8. Ele tem o Apple A11 Bionic. Tanto que muita gente optou em pegar o 8 ou mesmo o 8 Plus do que pegar o 10. Porque o 10 tem o mesmo design. Quer dizer... Caramba! O 10 tem o mesmo hardware. Que vai mudar o design, né? Aqui você ainda tem o botão Home, essas coisinhas aí. Mas aqui lembra bastante o GTA San Andrés também. Naquela missão do Big Smoke, que você ia atirando. Tinha várias missõezinhas assim, né? Bons tempos, Playstation 2 é eterno, hein? Mas tô acabando aqui. Aqui é mais pra quem quiser acompanhar a história, que eu acho meio difícil. Pode acompanhar pelas legendas aí embaixo. Aqui tem que acabar com a barricada, com a bazuca. Já até decorei de tanto... Tantas vezes que eu testo ele. Não foram tantas não, velho. Porque tem vezes que ele não aparece aqui mais. Já foi umas 3, hein? Pelo menos. Vamos pular aqui novamente. E agora acho que começa na missão de verdade. Ele é um game de mundo aberto, né? Na verdade, esse jogo veio antes do Mad Out. Pelo que eu lembro. Ele era bem famoso naquela época. Por... Lembrar bastante o GTA. Né? Falava, ó, o GTA pra celular, tá aqui. Tem jogo que deveria dar pra pular o tutorial, né? Porque não é todo mundo que quer. Ainda mais eu que tô testando. Já testei várias vezes. E toda vez que eu pego um celular diferente, tem que fazer o tutorial tudo de novo. Pra vocês verem. Não é fácil não, vida de youtuber, hein? Tão barbeiro que... Pelo menos cheguei. Agora tem que chegar lá no outro e... Sinceramente, cara. É que eu tô fazendo esse teste mais na prática. Só que... Tô vendo já que ter essa tela pequena... Para os padrões de hoje pode desagradar alguns usuários, hein? Porque além dela ter aquele padrão antigo, na proporção 16x9, ela ocupa... Tem bastante molduras, bastante bordas, né? Então, você não vai ter tanto aproveitamento de tela assim. O que pode estar esbarrando os botões. Quem aí lembra do iPhone 4, 5, até o 5S, até o SE. Que tinha telinha de 4 polegadas. Daí você sempre acabava esbarrando os botões aqui. Tipo... Os botões ficavam meio juntos, né? Já que eles são adaptados à tela. Daí você acabava esbarrando um no outro. E não era uma experiência nada agradável. Depois do iPhone 6 e 6 Plus começou a melhorar. Lembro bem disso, hein? Que eu jogava aqueles joguinhos tudo espremidos naquela telinha do iPhone 4S de 3.5 polegadas. Aí, agora abriu o mapa já. A gente tá livre pra fazer o que quiser. Aqui corre, aqui dá soco. Aqui bate, no caso. E em vez de fazer missão, a gente vai pra briga. Vamos zoeira, porque aqui não tem limite, né? Tá me ensinando um tutorialzinho aqui de comprar arma, aplicar colete, por aí vai. Que tá falando dos veículos. Tem que personalizar bastante coisa. Esse jogo aqui, ele é até um pouco RPG. Agora eu já tô armado até os dentes. Vamos ver uma coisa aqui. Se tem como mexer nos gráficos. Aqui, já que eu abri o mundo aberto. Configurações. Cara, não achei as opções gráficas, não. Mas olha o que eu achei aqui. Guitarra nível 1. Tem umas coisas bizarras. Olha, comprar taco. Uou! Eu lembro que tinha como personalizar, mas não lembrava que era desse jeito aqui. Será que isso aqui é atualização? Lógico que eu tô sem dinheiro. Vou pegar essas duas pistolinhas aqui. Ai, não. Não, não, não. Você viram? R$37,00. Pô. Pay to win. Vai ser pay to win em outro lugar. Aqui não. Aqui não tem essa história, não. Vamos tá aqui. Agora arrebentando. Acho que tá no médio como padrão, hein? Se bobear, até tá no alto. Oh, oh, oh. Gostei, hein? Vamos agora na arminha. Ixi. Olha só. Caramba, me atropelaram feião ali. Bom. Tá rodando de boa. Lógico que aqui também no padrão tá 30 FPS. Já que apesar de ser um jogo antigo, como eu disse, ele sempre tá recebendo atualização nova. Que deixa o jogo mais pesado, né? Ele tem sim seus lags. Ele é bem mais leve que o Mad Out. Só que não... Só que mesmo assim ainda continua sendo um jogo pesado. Vocês viram ali? Me atropelaram, bicho. Aí, quando tem muitos objetos na tela. Daí dificulta um pouco pro jogo. Ih, ó o bug. Ó o bugzão. Ah, que eu morri. Mas, nossa, demorou tanto assim. Acho que bugou, hein? Porque quando morre é na hora. Ó, que sacanagem. Você tem que pagar com o dinheiro do jogo pra você poder reviver. Porra, bicho. Sabia disso, não. Mas, enfim. Esse foi o teste de jogos do iPhone 8. Espero que vocês tenham gostado. E não fechou. No outro vídeo, vou tá testando os outros games aqui que faltaram. Beleza? Vocês podem tá conferindo aí depois. Beleza? Deixe seu comentário maroto aí embaixo. Suas sugestões para os próximos vídeos. Abraços. Até a próxima. Valeu e fui!